Emporio Vitória Pub apresenta Balada Black White, a balada que será o esquenta para a festa dos visitantes, com os top DJs que revolucionam a cena eletrônica em Parintins, DJ Kevin Sanches e DJ Mário Santoro, sábado dia 22 de junho no Emporio Pub, apoio a L de Melo Cortinas, planejar móveis sob medida, Academia Israel Fitness, Sábio Estúdio, Café Regional Gabi e Big Fish Digital. Balada Black White, sábado dia 22 de junho no Emporio Pub.